Música 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 Seja bem certo Seja bem certo Aqui Mostrou muito Vamos mostrar ali Vamos mostrar ali Vamos papo na pele Vamos mostrar ali Nira, né, equilomba É Foi te pegar aqui a sala Nava, compa-le, naqueta é o Lumba Água, bela, li, li Je, bangう, pampana, ye É Água, bela, li Je, bangu, te, lo, nanari Música 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 Música